E a tradição de comer peixe durante os dias de quaresma deve aquecer as vendas do produto. Na região, donos de supermercados e peixarias alertam para que o consumidor não deixe para fazer as compras na última hora, viu? Já que os preços podem aumentar. Vamos ver. A quaresma chegou e Ellen está de olho no preço dos peixes. Eu vou esperar mais um pouquinho. Por quê? Ah, porque tem que dar uma pesquisada primeiro, né? Mas não é bom esperar muito não, viu? As vendas nessa época do ano correspondem a 30% de tudo o que é vendido no ano inteiro, segundo representantes do setor. Apesar da estabilidade nos preços em relação ao ano passado, o aumento da procura pode aumentar os valores até a chegada da Páscoa. O mercado que vai ditar o preço. Se começar a haver muita procura por peixe, é óbvio que o preço vai subir. Então, quem realmente quiser aproveitar a preça, aproveita agora. E também tem outro porém, que é o quê? É o dólar. Como os peixes tipo merluza e bacalhau é importado, se o dólar subir, obviamente o peixe vai subir também. O movimento na peixaria de Fernando já aumentou. Os mais procurados são bacalhau, merluza e tilápia. Mas além do preço, quem procura pelos peixes também precisa ficar atento em relação à qualidade. Tem que comprar o pescado que esteja uma aparência boa, uma aparência de um congelamento perfeito, bem rosadinho, perfeito, não tem água na carne. Então é produto de primeira qualidade, que nem esse daqui é um filé de linguado. Olha, esse filé de merluza, por exemplo, olha que qualidade boa, rosado, bonito. Tem que estar atento nisso. Tem que estar atento nisso. Isso daqui eu peso ali para você, um quilo, você vai descongelar e vai ter um quilo. Tem que estar atento nisso.